Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. Quero também registrar que na última sessão da Câmara eu trouxe os tênis e o restante do uniforme foi dado como uniforme escolar em todas as creches do município, uma atitude louvável. Só que já volto uma semana depois para mostrar que o material é de péssima qualidade, uma porcaria. Uma porcaria, registrei ontem eu sou prefeito na fotografia dos dois tênis. Hoje na escola já observei muitos alunos, já falei com outros, mas também tem os tênis estragados. Porque se isso aqui tiver um defeito, a empresa vai ter que se responsabilizar, porque dinheiro público não é brincadeira. Está aqui, foi comprado os tênis e o material veio todo com defeito. Agora até que seja efetuada a droga do material, se for feita a droga, se não tiver que ser acionada na justiça, as crianças ficarão sem o tênis provavelmente. Em reunião realizada na manhã desta terça-feira, a secretária de educação do município, Débora Toledo, afirmou que em relação ao uniforme com defeito, os pais devem procurar a secretaria para realizar a devida troca dos materiais. Legenda Adriana Zanotto